Boa tarde gente, agora a gente vai arrancar esse pau de roça aqui de macaxeira gente ó, agora nós vamos arrancar ele aí ó Cheguemos, nós estamos tirando ó O pau da macaxeira, aqui no chão, vamos fazer a mesma coisa com a outra ó Aí gente ó, agora nós vamos descascar ela ó Descascando, já tem uma garrafozinha ali ó, de café esperando gente Ela cozinhar, hum, deliciosa Tomar com café, merda da tarde, muito bom Olha, todos descascados assim ó, agora a gente vai lavar elas Nós colocamos aqui na panela ó Olha gente ó Aqui gente ó, dentro d'água Agora a gente vai levar para o fogo Aqui gente ó, o macaxeira tá cozinhado Gente, igual eu vou mostrar para vocês, como é que se faz a lasanha da macaxeira ó Cozinha Tá aqui gente ó, o primeiro passo ó Nós estamos relando esse queijo aqui ó Aí ó Enfatizando como tá ficando gente ó Tá aí gente ó, o queijo raladozinho ó Agora nós vamos ralar a macaxeira, viu gente Tá aqui gente ó, nós vamos pegar agora a macaxeira ó Num garfo ó gente Aqui ó, olha só como é que é gente ó Muito fácil ó De fazer, vendo gente ó Gente, agora nós vamos usar meio copo do trigo O farinha do trigo gente ó Vamos colocar aqui dentro ó Vamos colocar gente ó Duas colheres de leite em pó Mas se você tiver entregar ó Ainda melhor Gente, agora nós vamos usar um ovo ó Um ovo aqui dentro ó Agora gente, a gente vai usar ó ó Essa laranja ó Aqui espremida ó Aí gente ó Aqui gente ó Aqui gente ó, vamos colocar ó Meio copo de água ó Pra dar um ponto Agora nós vamos mexer gente ó Mexendo ó Gente, agora nós vamos amassar ó Com a mão ó, que vai mais rápido ó Aí nós vamos misturar ó Pra ficar o sabor tudo Igual Nós Dar o ponto da lasanha gente ó E amassando ó É desse jeitinho ó Aí Coloque mais um pouco de água Até aqui gente ó A massazinha pronta ó Fica desse jeito aqui ó Unidazinha Agora nós vamos passar gente É uma manteiga aqui na forma ó Aqui ó Tá aí gente ó, a forma melada ó Com a manteiga Agora a gente vai colocar dentro ó Tá aqui gente ó Prontinho aqui ó, na forma Gente, agora vamos colocar os ingredientes ó Vamos colocando aqui ó O queijo ó O queijo ó Agora gente ó, nós vamos colocar o repolho ó Aí ó Carrecheadozinho ó Aqui gente ó, vamos colocando agora o tomatezinho ó Pra dar o sabor aí gente ó Aqui gente, agora nós vamos colocar outra camada ó Por cima ó Por cima ó Que da massa ó Aí gente ó A gente vai colocar uma camada de queijo ó Por cima gente ó Vamos colocar ó Aqui gente ó, tá prontinho ó Agora vamos levar para o fogo Tá aqui gente ó, já tá no forno Ó, a gente vai ligar ó Ó Tá aqui gente ó, já tá no forno Agora a gente vai botar uma temperatura ó, 200 graus Ele vai passar aqui para cozinhar gente 20 minutinhos tá pronto Aí eu mostro para você como ficou Aqui gente ó, tá prontinho Agora nós vamos tirar ó Do forno aí gente ó, como ficou gente ó Delicioso ó, agora a gente vai tirar ó Hum, o chefeiro muito bom Do lado pessoal Aí gente ó Gente ó, vou cortar mas chegou a melhor hora gente ó E ensaborear ó Essa lasagna e macaxia gente Tá muito gostoso viu gente Vou cortar gente aqui ó, pra vocês verem gente aí ó Muito delicioso ó Hummm Hummm Muito gostoso gente Eu quero pai, eu quero também Ela tá um pouquinho quente Hummm Isso, isso Olha aí gente ó Gente, deixar esfriar ainda fica bom Muito delicioso gente ó Aí ó Hummm 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 Olha aí ó Gente, só tá faltando um copo de su gente Aqui é uma janta muito fácil gente ó Vocês podem fazer gente, que é delicioso gente Tinha esse copozinho de suco ainda mais melhor Perfeito gente Pode compartilhar E vocês vão ajudar Que Deus abençoe até a próxima Eu me puse Alô opa êm